olá todos por que estamos aqui em um painel bastante alargado hoje no âmbito da pós-graduação em marketing digital do IPAM IAD, Lisboa, Porto e Aveiro temos hoje aqui um painel muito interessante para falarmos sobre algo que é importante nos dias que correm e que parece que tem até se calhar podemos falar de uma certa renovação que é o famoso CRM, o Customer Relationship Management e temos hoje aqui connosco, começando da minha esquerda para a minha direita temos o André S. Paula, docente da pós-graduação em marketing digital em Lisboa o Carlos Ascensão, também docente em Lisboa o João Ferreira Pinto que faz Lisboa e Porto porque é o nosso especialista na área de direito que é uma área que é sempre esquecida nesta área do digital porque é sempre considerada é demasiado secante eu vou lá, João, mas eu sou desse que eu acho que é um bocado seco mas o João consegue fazer as coisas de uma forma mais alegre, digamos assim, é interessante e temos finalmente o Vasco Marques, também docente neste caso do Porto por isso hoje temos aqui é uma emissão a nível nacional eu gostaria de começar com um desafio, pronto o Instituto CRM em certa medida sempre existiu a Dona Maria na mercearia utilizava sistemas CRM que é porque ela nesse contacto que era a sua mercearia conseguia saber exatamente distinguir cada cliente e saber quais eram os digamos os padrões de consumo até que dias é que consumiam determinadas coisas porque assim ajudava a venda de determinados artigos que estavam na mercearia e digamos este tipo de loja foi existindo ao longo dos tempos agora nos últimos tempos começamos a falar de uma sistematização do CRM e desta desta sigla o DRM mas sai que o CRM consta componente do digital com novos pontos de contacto com o cliente como seja a internet como sejam os dispositivos móveis quais é que vocês acham que são as alterações principais que nós estamos a assistir nesta nesta era do digital quem é que quer começar não sei se queres usar a esquerda para a direita como eu fiz ou alguém que então eu vou mandar a esquerda para a força CRM e esse exemplo que deu é um exemplo clássico não há dúvida nenhuma que CRM é algo que sempre existiu hoje em dia devido a termos imensos dados fala-se muito em big data cada vez se fala mais e o facto de termos imensos dados obriga a que obviamente tenhamos plataformas de software para gerir esses dados e podemos saber o que é que se passa com cada cliente quais é que são as suas necessidades reais as suas vontades o que é que eles pretendem de nós enquanto marca enquanto produtor e podemos tratá-los de uma maneira o mais individualizada possível o que nós temos hoje em dia com necessidades específicas do digital o que tem acontecido é que cada vez mais há diferentes plataformas quando nós de antes tínhamos somente lojas físicas e tínhamos que atender as pessoas nas lojas físicas era uma coisa mas agora imaginem a multiplicidade de canais que nós temos a funcionar ao mesmo tempo o que obriga obviamente a termos uma plataforma que consiga depois de uma maneira ou outra agregar todos esses dados e tratá-los porque o nosso cliente pode estar de alguma forma a relacionar-se connosco em plataformas completamente diferentes tanto na loja física como na nossa página de facebook e ver os nossos vídeos no youtube ser captado depois pelas nossas landing pages numa determinada ação e aproveito isto para finalizar esta minha ideia com quem faz trabalhos sérios hoje em dia de geração de leads através de anúncios a captação em landing pages e tudo mais o CRM ainda se reveste de uma maior importância porque permite-nos de uma forma agregar todos os contactos que vão sendo conseguidos através dessas plataformas e dessas formas de maneira a depois permitir trabalhá-los no futuro de forma a tentar converter todos esses leads em eventuais clientes e termina aqui a menina Carlos o que acrescentar depois de uma intervenção que estão abrangendo? eu concordo acho acho que a metáfora do merceiro é perfeita para descrever a eficácia de um sistema de CRM e agora quando nós partimos para sistemas mais abrangentes não nos podemos esquecer que uma das grandes vantagens falando agora apenas em termos genéricos o CRM é que uma grande organização consegue ter a eficácia de um merceiro porque é possível haver uma uniformização dos nomes por exemplo no departamento da contabilidade chama-se José Silva Pinto mas no departamento de vendas chama-se JS Pinto e por aí fora portanto esse sistema logo aí permite a gestão do merceiro eficaz depois outra grande vantagem que eu noto que há no CRM é na padronização dos processos ou seja uma empresa que não tenha definido o workflow no tratamento comercial basta começar a usar um CRM porque tem lá o passo a passo mesmo que não tivesse mesmo que não quisesse o processo sairia padronizado de acordo com as boas práticas eu atualmente estou envolvido num processo no setor imobiliário de cruzamento do CRM com o digital e aí na realidade a grande vantagem é que não se perdem os contactos que foram obtidos pelos vários vendedores mas também por ser um setor muito específico aquela empresa já vai atuar e o passo a passo no tratamento com o cliente já está padronizado portanto há aqui uma vantagem muito grande e com isto termino depois falarei mais à frente sobre a especificidade no âmbito digital João, há aqui uma questão que se coloca logo é então isto é possível ter estas informações todas dos nossos clientes a famosa Comissão Nacional de Proteção de Dados não vai olhar para o nosso sistema CRM e dizer assim bom vocês têm aqui uns campos curiosos na base de dados e isto dá à direita algumas certas coimas João, o que é que nos podemos assustar nesta área? João, estamos sem som, não ouvimos o João o João está sem som eu vou passar o susto foi tão grande eu vou passar João, já temos som? não eu vou passar ao Vasco enquanto o João tenta ali até há bem pouco tempo o João tinha som estava tudo a funcionar bem, estávamos a falar há pouco e dá-me ideia que houve aí algum problema de som mas isto não é só tecnologia pois não pois é a parte de temos a parte tradicional como o Filipe falou a parte do software que é incontornável seja na clave, seja instalado, seja como for e recolher os dados mas hoje em dia eu acho que para além dessa base que é fundamental há aqui, há aqui também uma gestão muito fragmentada que é muito importante e que se divide em muitas áreas, aliás, faz todo sentido na meta-pós-grossão marketing digital, falamos CRM porque acho que deve estar mais fragmentado mas temos que aproveitar os fragmentos todos que são importantes eu começaria, por exemplo o próprio Facebook não deixa de ser um bom canal de relação com clientes só de canal de relação com clientes que já está aí ver os clientes, o que é que estou a dizer, clientes ou potência as clientes, não é? é importantíssimo um outro ou outro fatura no YouTube tem uma funcionalidade nova que eu acho fantástica que é e aqui a tal personalização de relação com, neste caso, os seguidores, não necessariamente clientes que é a possibilidade de um poder fazer um hangout ou poder fazer um vídeo especificamente para os fans que interagem mais com o canal e portanto, acho que isto cai muito bem uma outra coisa é aquilo que estamos a fazer precisamente agora portanto, fazer este tipo de hangout acho que é uma excelente ferramenta podemos fazer uma forma segmentada para os nossos clientes ou os eventos indiretos, indireto no YouTube eu coloquei em comentário a este vídeo precisamente este outro vídeo que eu acho fã brilhante para este tema é que eu até vou desativar aqui o título para ver a melhor chama-se geração Y portanto, no comentário deste hangout vocês podem ver lá, coloquei lá este vídeo e que ela retrata a geração Y o que é que a geração Y espera em termos de relação com os clientes eu acho que retratam muito bem em dois minutos o que é que foi feito pela IBM este estes vídeos é um conjunto de vídeos que se pesquisarem depois em vídeos relacionados o crime a playlist até pois podem ver na playlist tem quatro tem das várias gerações que já agora eu acho que também é importante considerarmos quando estamos a fazer CRM considerarmos algumas das principais gerações portanto em termos de visão desde os baby boomers mais ou menos as datas aproximadas dos 50 e 60 a geração X e nítio e fiz 60 e nítios estenda tem necessidades diferentes a chamada geração E o erro é a boa geração Y depois a geração Z que terá necessidades diferentes portanto seja nas redes sociais, seja no software seja o que é que eles esperam de nós de frequência de tratamento é completamente diferente e por isso acho que também é importante em termos de passo inicial nós fazemos esta situação esta perceção desde o ponto de vista comunicação tratamento etc não sei se entretanto o joão já está com a a eu não penso que o joão ainda está ali como um parece um peixe num aquário é porque continuamos a não a há até o sol da mesma coisa os lados da próxima fase de saber o melhor o melhor e os vão ver pelas definições a ver se consegue na área de quiseres ou é que às vezes os cabos é tão muito desligados é que é que é que é que é que há esses erros engraçados também acontecem só está a pensar que é até que um dia é parte de software mas afinal são pequenos erros da ardua não acho que é muito interessante a abordagem em termos de das gerações e aliás aí o vasco faz uma separação que eu também faço é que eu vejo muitos autores a fazer uma grande confusão que é juntarem a geração y e o que o outro com os dias aos milénios é que não é que não é a mesma coisa porque não é que é a mesma coisa porque é que é a mesma coisa completamente diferentes e há uma eu acho que aí uma certa ignorância que é considerar que a partir do momento em que as pessoas tiveram acesso a generalizar a internet são da mesma geração não é a mesma coisa eu vejo isso tenho 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 dois dois milénios em casa e o que eu vejo é que são efetivamente uma geração completamente diferente em termos de como é o como é que querem interação enquanto por exemplo lá está em termos dos pontos de contacto um babymuma precisa prefere o contacto pessoal ir à loja eventualmente o telefone é uma geração x já vai mais para o telefone já vai para ir à loja se absolutamente necessário e isso vamos uma geração x já estamos mais para o acesso internet mas vamos a uma geração x já estamos no mobile autenticamente mas isso claro isto é uma generalização e eu costumo dizer que estas evoluções têm são tipo uma mancha de óleo vai começando por um lado e depois espalha-se espalha-se para todos para todos já agora André que eu continuo a vê-lo como como um peixe no aquário André força é primeiro que tudo há que entender que CRM não é um problema não é tecnologia CRM é uma filosofia de gestão isso é o primeiro ponto essencial e que é extremamente importante ser compreendido por todos depois é muito importante também que quem está nessa empresa mediante depois as dimensões da empresa que haja realmente um apoio da direção profundo que acreditem que CRM é o caminho porque se não porque se vêm de níveis mais baixos essa necessidade e e depois os níveis de topo não acreditam nessa implementação está completamente condenada ao fracasso depois resta no espaço seguinte é fazer um levantamento exaustivo das necessidades dos processos das plataformas existentes e que é dar isso tudo com o que realmente existe no mercado ou seja a necessidade dentro da empresa com o que existe no mercado e sendo isso tudo o mais bem apoiado possível obviamente que para sistemas CRM mais complexos maiores que custem milhares e milhares e centenas de milhares de euros que existem este levantamento tem que ser muito mais exaustivo aliás digo até que mesmo os próprios procedimentos da empresa são afetados pela instalação de um tipo de sistema deste só vendo que depois há coisas mais complexas menos complexas determinado aliás pelo nível da própria empresa uma das coisas fantásticas hoje em dia que nós temos é a possibilidade de ter sistemas de todos os níveis para todas as necessidades quando antes existiam sistemas somente extremamente complexos e tínhamos que ir para marcas as grandes conhecidas com sistemas pesados extremamente caros complexos difíceis de instalar hoje em dia temos sistemas muito simples com poucos módulos em que gerem uma base de dados gerem a parte comercial alguns terão marketing customer service por aí fora mas há muitos com inúmeras plataformas diferentes algumas que funcionam também em mobile a principal é a aplicação para quem tem muitos comerciais na rua acaba o telemóvel por ser ou o iPad por ser uma das ferramentas essenciais na gestão de tudo isto outras que são em cloud outras que são instaladas para todos os tipos e todas as carteiras possíveis e extremamente importante é quando nós estamos a fazer o levantamento das necessidades é definir muito bem o que é que nós vamos precisar em termos de base de dados de forma a que não seja demasiado complexo nem seja demasiado simples face ao que nós vamos precisar até no futuro próximo porque se não fazemos acabamos por desenvolver uma base de dados que vai estar sempre coxa e que depois nós vamos precisar de elementos que a maior parte dos contactos que estemos lá criados não os têm obviamente a parte toda de direito e saber exatamente o que o João iria ajudar e o que é que é preciso fazer registar a base de dados na CNPD talvez juntar-se a uma associação com uma associação portuguesa de marketing direto que faz o aconselhamento e que faz a ligação à comissão e não só à DEC e tudo mais de certeza que será também pontos importantes neste plano todo de geral Já agora nós temos a possibilidade de termos questões por parte do público e eu já me conselho ao João para utilizar a solução Microsoft isto é, sai e volta a entrar ver se por acaso isso resolve a ver se nós conseguimos ter um pouco da sua sabedoria legal sobre esta questão Carlos, uma questão que eu ia colocar era, muito bem quais são os principais erros que o Carlos tem assistido na implementação dos sistemas de CRM pelas empresas quais são aqueles que são aqueles erros praços Eu concordo que há uma ilusão tal como o André disse de que CRM é tecnologia Isto aconteceu nos anos 90 quando os bancos compraram pacotes, caixas e caixas de CDs e julgavam que com isso resolvem os seus problemas na relação com os clientes mas na realidade o fator crítico de sucesso é haver uma filosofia e um empenhamento por parte da gestão topo porque se vão descarregar aqueles CDs e entregue-se lá ao pessoal e então aí fica resolvido isso não vai funcionar Portanto quanto a isso eu passava agora a ligação entre o CRM tradicional digo assim com aquilo que na realidade é o tema de hoje que é a ligação com o digital e eu lembro-me por exemplo de um caso que é muito comum que é a gestão nas lojas online do abandono do carrinho de compras ou seja a pessoa registou-se fez lá o seu registro entrou no carrinho colocou produtos no carrinho de compras e depois desistiu ora aí há um papel que o CRM pode desempenhar a favor quer do comprador que desistiu ainda não sabe bem porquê mas principalmente mas principalmente do operador do comerciante portanto pode sair uma mensagem automática dizendo que sim senhor meu caro amigo nós sabemos que entrou no carrinho colocou produtos no carrinho e desistiu e com isso poderá reaver-se aquele cliente eventualmente perdido depois há outro sistema que me parece que é muito útil no na ligação do CRM ao mundo digital que é naqueles casos em que existem serviços com pagamentos de anuidades em que três meses antes dois meses antes um mês antes são disparados avisos simpáticos já vejo que o João acho atenção já me levei concluo muito rápido portanto no aviso de renovação de anuidades também é muito simples e eficaz e finalmente num caso pessoal como cliente eu vejo que há um operador em Portugal tem vindo a melhorar de mês para mês digamos assim que é a loja online do continente em que por exemplo se houve ali uma pequena falha uma troca ou se houve uma encomenda que não foi totalmente correspondida passar três quatro dias está a chegar um e-mail com um aviso simpático para recuperar o o o cliente e a satisfação do cliente o joão finalmente acho que já conseguimos ouvir a a apesar que não temos a barra de baixo com a pressa de voltar a entrar ainda não está a barra ainda não está aí a identificar a ano então o que é que nós devemos ter cuidado quando nós estamos implementar um sistema de CRM porque há uma das questões que eu costumo dizer aos alunos da pós-relação é que normalmente ignora-se é esta questão é o legal e pode-se pôr em causa o pronto o futuro da empresa e até às vezes o jogo futuro profissional das pessoas que fazem absolutas as neiras mas o ator o 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 é preciso chamar a atenção para um determinado aspecto, que é o facto de que estejamos na mercearia, que estejamos agora hoje em dia com as grandes capacidades informáticas que permitem designadamente o tratamento de grandes quantidades de informação naquilo que é designado por Big Data, que é quantidades gigantescas de dados sobre as coisas mais variadas dignadamente no âmbito da empresa de rotamento aos seus clientes, que tem que ser tratada com os vírus de cautela e cuidados ilegais. e isso implica que tenhamos que ter cuidado com algumas regras legais e não só, foi aqui referido um aspecto muito importante que é aplicável a este setor do mail marketing, que são a existência de regras de conduta dos próprios players do mercado que organizam um código que deve ser seguido com boas práticas e que isso serve para proteger normalmente os próprios players e o próprio mercado é muito específico, eu chamo a atenção também, porque é um especialista de dire torcedor da maneira de exported intelectual que perdeu um concursos e é um primeiro passo que é muito importante que eu já fui aqui referido, que é a forma como se recolhe esses dados digitalmente dos nossos clientes, tem que respeitar a lei de proteção de dados pessoais, isto é, tem que se pedir autorização às pessoas, tem que pedir autorização às pessoas para guardar esses dados, tem que pedir autorização para tratar esses dados, tem que pedir autorização e autorização é sim ou não a pergunta em concreto que se tem que colocar às pessoas de quem vamos recolher esse dado e temos que dizer muito claramente quanto tempo vamos tratar esses dados, para que fins, se podemos ceder a terceiros, se autorizamos que esses dados possam ser tratados fora da União Europeia, uma vez que os cuidados legais para a sua proteção podem não ser exatamente iguais aos que existem no nosso país e na União Europeia, portanto há todas essas cautelas que é preciso ter muita atenção. Eu, no meu módulo de direito digital no IPAM, é um dos temas em que normalmente os participantes que já têm alguma experiência, suscitam sempre bastantes questões, porque normalmente tem-se a ver a questão das bases de dados, o CRM, só do ponto de vista estritamente o CRM ou a questão de base de dados. É verdade, que são duas ferramentas que são distintas, mas e que o conteúdo que o compõem, tem uma natureza jurídica completamente diferente, isto é, a existência da base de dados tem normas que a protegem legalmente como base de dados, mas os elementos que compõem essa base de dados, enfim, estamos a falar aqui de CRM, podemos estar a falar de músicas ou de cinemas ou de playlists ou de filmes, e portanto, cada um desses elementos pode ter de per si normas legais próprias específicas, como sucede aqui no caso da base de dados de clientes, e eu recordo aqui muito rapidamente que é um fornecedor pode guardar dados relativamente aos seus clientes, desde que esses clientes tenham fornecido esses dados no âmbito de uma venda, não que não é na obrigatória que seja um negócio concretizado uma venda, mas no âmbito negocial, portanto, tem que ter havido alguma relação comercial, ou pelo menos um âmbito de preparação de negociações, depois que esses dados têm sido obtidos em cumprimento das regras que constam da lei de crédito. E, portanto, é preciso informar, e eu neste aspecto, e pelo menos sigo todas as regras que hoje em dia se usam em termos da União Europeia, que é o direito ao acesso dos dados, o direito ao pagamento e outros dados, e portanto, é preciso informar. Nada como ter uma relação muito franca com o cliente, porque fazemos, temos, temos, não cuidamos destas regras, estamos a publicar o nosso negócio, e portanto, aposentamos a publicar também o negócio dos outros, e dos outros players do mercado, e portanto, e neste sentido, na medida em que existe, as sucessões do setor que têm regras de conduta, que são muito claras e que estão muito bem elaboradas, se que são, do mais avançado que há, eu aconselho a todas as pessoas que trabalhem num determinado setor e que tenham esta ferramenta, que tome atenção e que procurem no fim da internet, que a gente tem uma informação, está muito disponível, e para o começo das obrigações do setor, porque, para concluir, a lei, enfim, noutros setores, mas também neste, obriga a que os players tenham determinado condutas que implicam, designadamente o cuidado de verificar, quem é que autoriza o tratamento de dados especiais e quem é que não autoriza, portanto, não basta dizer que desconheciam. Isto é, fim, depois de tempo calado, parece-me, que ter as notas que possa tentar. é que vem da minha vasta cultura jurídica, estou a ser irónico, é que é, devemos ter o cuidado de não chatear o cliente, quando chateamos o cliente, isto é quando ele pede para ser retirado a base de dados e nós não o retiramos, quando nós enviamos demasiadas comunicações para ele, estamos a arranjar, estamos a criar digamos assim o caldo para ele fazer, uma caixa porque uma das coisas que eu aprendi é que a comissão nacional proteção da atua também por caixa, e então, acho, não chateamos o cliente de forma a que ele, acho, no fundo, faça essa caixa e excluir problemas, porque estamos realmente a chatear, já agora, vamos, esta questão do CEM, a ideia que efetivamente nós vamos fazer, temos neste momento um conjunto de ferramentas que podemos, com só a gerir a relação do cliente, transversalmente pelos pontos de contacto com o cliente, podemos gerir a nossa oferta em função daquilo que são as necessidades do cliente, mas temos neste momento a tal Big Data, temos a quantidade de informação que nós conseguimos tirar do digital, e isto é, eu acho que o cliente, eu acho que o cliente é isto, eu acho que o cliente quer naquele ponto de venda, eu acho que o cliente quer aquele preço, eu acho que o cliente quer aquele preço, eu acho que ele quer ser contactado à noite, é esse o fim do achómetro Vasco. é uma excelente questão que é o som de qualquer profissional do Martins, é o Martins Quanto Arquexter, o com mula personalização em que o digital, no digital se é possível de fazer ou então o por cá dos segmentos, tudo é isso e isso é fantástico conseguimos fazer isso e alguns casos, há ferramentas consegue-se fazer isso, ainda agora na disciplina de meios digitais que acabou de ser acionada na pós-graduação Martin Digital do Porto, para conseguir fazer precisamente isso aqui e já agora também ligando e só com o Carlos acabamos de ter apesar de ter uma aula de direito digital que é um tema que é fundamental muito, muito importante como reforçaram eu também acho que sim, as leis existem para se cumprir e existe também os princípios éticos que na minha opinião até devem estar acima das leis mas se não se cumprir pelo menos as leis que se cumprem mas o que o Carlos estava a dizer o caso de sessão que todos aliás está no wikipédia como vocês podem ver eu e que é que o seu líder o caso do homem um aspecto que eu achei interessantíssimo e que o que está a dizer que é quando alguém está a fazer compras online é quase interessante porque o que é que é que uma empresa não aumenta interessada vendas, não é? obviamente está em vendas, isso não é tudo mas é obviamente é importante então vendas online o cliente está aqui para comprar e abandona e não temos ilusões que há sempre uma porcentagem de abandono das compras a e é um trabalho sem fim reduzir esta taxa que nunca será a zero e o Carlos estava a dar alguns exemplos e interessantes para se fazer isso e que eu vou já falar também da publicidade que pode estar nisso mas há aqui uma imagem que vos queria passar que são que é que é no Google Analytics mostra precisamente o que o Carlos estava a dizer isto surgiu há um ano, há cerca de um ano acho que vocês combinaram é o fluxo é o fluxo é o fluxo não foi combinado eu trouxe esta imagem porque eu acho fantástico que esta funcionária ela tem cerca de um ano portanto há de haver pessoas que ainda não conhecem esta funcionária que é o fluxo do movimento no nosso site a nossa voz online podemos encarar isto se calhar como aquelas câmaras de deteção de movimento nas grandes superfícies eu sei de uma forma agregada, obviamente não individual mas eu sei de uma forma agregada vocês estão a ver aqui o fluxo por página e as manchas vermelhas é onde as pessoas estão a abandonar e como vêem é uma pequena porcentagem mas se isto for na Amazon estamos a falar de milhões e à medida que avançamos a mancha vermelha é cada vez mais pequena aqui o desafio é eu clicar no diagrama onde está haver taxas de abandono vamos supor que aqui é entre eu vou clicar aqui e vou ver o que é que se passa lá então desenvolver técnicas como o Carlos diz de retenção do cliente estas técnicas podem ser mais variadas o formulário pode estar complicado posso tentar oferecer portos posso dar um desconto adicional posso ir ao fazer login que atacam o cliente e por isso mesmo dar-lhe uma oferta especial baseada nos seus preferências, nos seus gostos enfim agora que o CRM entra de acordo com a nossa imaginação são muitas coisas que podem fazer é a amazona é boniça ao vivo que é da amazona também muito boniça e muitas outras empresas como português eu acho que é preciso prestar muita atenção a este gato do analytics porque CRM website são coisas muito interligadas acho fundamental uma outra coisa que acho muito importante baseada com o cartão disciplina de meios digitais é o que é o que é marketing o que é marketing na minha opinião da minha plataforma que faz isto no mundo é a publicidade display do bom em que a gente tem marco ou seja e já agora brevemente vai ter mais novidades nisso que vão funcionar as vendas online é em que permite recuperar clientes permite aumentar vendas para o próprio cliente o primeiro ou permite fazer vendas cruzadas e no fundo de experiência que há e você já viu muitos banners de serra é que eu sou a amazona ou a fixe mania ou qualquer outro site de acordo com o comportamento seja de compra ou não ou não comprou etc portanto aqui condições e o outro posso utilizar eu faço contar um anúncio uma campanha personalizada para mim por um segmento obviamente que não é só para mim mas o que é o segmento é em que ele não faz uma proposta especial é e isto é fantástico especialmente com o Google Merchant portanto como é que as lojas uma loja online de Google que a metade do Portugal vai permitir uma importação direta para o Google AdWords toda a minha loja online e o Google automaticamente vai fazer enviar os produtos que ele acha que ele precisa de acordo com uma série de comportamento portanto isto é muito fantástico estamos só a falar aqui de uma das ferramentas da Google há mais ferramentas da Google importantíssimas para isto mas como vêem o potencial enorme e que isto é muito mais para além do software mas sim aqui do website que continua-se importante não está ultrapassado nem nunca vai estar ultrapassado website nunca é difícil usar um digital mas não estará nos próximos tempos da internet porque a última vez ele é como é que eu estava de ter uma resposta o mais breve possível porque estamos a chegar ao final do nosso tempo e é que ele tem a ver com o seguinte na vossa não vai se entender qual é que é o futuro do o crm o que é que o vós tem como principais tendências do crm para seguir a ordem posso começar eu as principais tendências que eu vejo é continuarmos a ter o que temos é só que a maior parte das empresas vai ter sistemas de CRM a funcionar vão sentir essa necessidade precisam de comunicar com os clientes de uma forma não vou dizer mais frequente mas sistemática mediante as necessidades sem cair naquele erro que o Filipe disse de aborrecer os clientes é muito mais trabalhar o marketing one to one que o Vasco também já referiu com todos esses cuidados legais referidos pelo João e olhando de maneira a integrar todas as informações de todas as plataformas e atenção que tudo isto que eu estou a dizer não é para entrarmos num sistema de Big Brother em que estamos a controlar os espaços das pessoas é sempre e deve ser com o objetivo de poder levar o melhor que a nossa empresa tem da maneira correta a esses clientes para os servir melhor fazer isto neste intuito faz com que tudo mude completamente de figura e obrigatoriamente tem que se ter uma atitude muito mais moral e muito mais ética e não andarmos a controlar os espaços de todos os nossos clientes algo que eu só queria chamar a atenção muito rapidamente pegando no que o João disse há pouco é as comunicações eletrónicas as comunicações eletrónicas a gente acha que é fácil enviar SMS e enviar e-mails mas carecem de consentimento express e prévio hoje em dia graças às últimas alterações da lei já era assim e agora ainda é mais portanto nós não podemos mesmo quando pedimos os dados dos nossos clientes para gerê-los e atenção que os dados são das pessoas nós só estamos a pedir autorização para os poder manter do nosso lado e gerê-los portanto os dados são das pessoas essa perspectiva é muito importante é importantíssimo nós termos também sempre referência por optino as pessoas é que têm que dizer sim eu quero para poderem receber comunicações eletrónicas senão vamos ter o e-mail e vamos ter tudo mais e depois aos olhos da lei não temos a permissão de vida para poder fazer MMS, SMS, correio eletrónico e atenção que a lei aqui deixa em aberto tudo o que venha a ser considerado comunicações eletrónicas que pode ainda não ter sido inventado e pronto, termino assim bom então seguindo a ordem calculo que seja eu agora sim, força só tinha um pequeno comentário a fazer àquilo que o João disse que tem imenso interesse o João se calhar não sabe mas eu por acaso também sou jurista que é um tema que me é muito caro é justamente a impunidade que existe no abuso em matéria de mensagens publicitadas publicitárias não solicitadas acho que há uma impunidade fruto essencialmente de uma indefinição entre quem é que é a entidade responsável por isto e por aquilo mas isso daria para outro tema portanto respondendo agora ao desafio que o Filipe colocou sobre o futuro eu acho que a tendência do CRM é ser cada vez mais granular em termos de eficácia portanto, one to one achei interessantíssimo o Vasco ter falado do remarketing porque na realidade o remarketing é o futuro para quem não sabe nós no IPAM já fazemos portanto, nas nossas campanhas já fazemos remarketing e também retargeting que é para simplificar algo parecido com o que se faz no Google mas nas redes ou no Facebook para simplificar e para finalizar diria que o sucesso do CRM no digital assenta num pilar fundamental que é o Cloud Computing porque se no início nos anos 90 tudo funcionava desde que houvesse redes informáticas pesadas agora não com um simples acesso à net tudo pode estar alojado a algures num Dropbox ou Google Drive ou similar e então funcionam e e pronto basicamente é isto que eu tinha a dizer em matérias de futuro João, o que é que espera em termos de legislativos? o que é que vem aí? Queria-te mais dizer é que já tinha reconhecido ali por trás do Carlos alguns livros que trabalharam durante muitos anos várias vai já tinha reconhecido ainda bem que temos aqui uma paixão João ainda bem que temos aqui um jurista porque isto é uma das matérias que às vezes os juristas não gostam muito e depois às vezes algumas dificuldades como basta sempre uma dificuldade com um microfone para assustar qualquer jurista mas do ponto de vista legal fica aqui o desafio também para um outro talvez engaute sobre algumas questões muito muito concretas que são colocadas e que são pertinentes não é importante pôs a discutir é na minha perspectiva o que eu considero é que o movimento europeu relativamente esta questão relacionada com tratamento dos dados pessoais vai no sentido de reforçar os direitos dos utilizadores e como o André aqui referiu os dados são das pessoas nós temos que lhes perguntar temos que lhes pedir elas têm que autorizar e muito concretamente e elas estão neste momento em curso no âmbito da União Europeia uma revisão profunda do regime geral de tratamento de dados pessoais que vai precisamente nesse sentido de reforçar os direitos dos utilizadores e de que se chamam nesta área são os titulares dos dados e portanto quem vai fazer CRM no futuro vai ter cuidado e cautá-las acrescidas também há aqui um aspecto que também devo referir que é muito importante e que são as sanções que podem estar sujeitas quem não respeitar estas regras designadamente da parte da Comissão de Proteção de Dados posso dizer que este novo regime de proteção de dados pessoais traz sanções muito pesadas que vão até 2% do volume anual de negócios global das empresas portanto se pensamos numa Microsoft ou numa Google estamos a pensar em valores astronómicos e também chama a atenção para o facto de hoje em dia as questões do cloud computing e das questões da gestão das bases de dados estarem cada vez mais a serem escrutinadas pelas entidades legais posso deixar um último alerta e que é dignadamente um caso que é paradigmático surgiu em França em 2013 em que há um Supremo Tribunal que anula uma compra e venda de uma base de dados em que essa base de dados não tinha respeitadas regras legais dignadamente junto dos seus titulares e portanto a noção do negócio não foi pela compra e venda e portanto estivemos a pensar em compras e vendas de base de dados temos que ter atenção que estas disponibilidades vai ser muito bem mais vincada no futuro muito obrigado Vasco o que é que vai ser o futuro na época no ano seguimento no seguimento do André eu acho que o futuro vai ter que fazer o presente e se isso acontecer é muito bom eu acho que realmente há um mobile vai obviamente que se vai afirmar cada vez mais especialmente o que estava a dizer essa milenio em mobile ele é importante há mais que há muito a fazer está muito diferente das coisas no mobile e que vai conseguir uma relação com o cliente melhor através do avalto seja por aplicações seja por lá pelos hábitos de utilização com outras pessoas parecem mas eu acho que o exemplo é uma máquina dos meios mais antigos comunicação digital e que ainda hoje se nota que muitas empresas não sabem corretamente já nem dizer que é já o de normal o mais que entende em que o salmo utilizado de modo eu acho que não seja um software das boas práticas que estou aqui o website o a publicidade que o marco o maior o e o que o marco o marco o marco e essas técnicas todas se no futuro e futuro até que nos ia falar aqui um ano as empresas puderem utilizar corretamente mas são tudo muito bom uma coisa que não se verifica para a maioria das empresas hoje em dia não só em português um dos países também dependendo da sua maturidade muito bem muito obrigado ao andré ou carlos ao joão e ao vasco pela pela participação e por a brilhantar neste este painel e por termos a pequena oportunidade de discutir o crm na era digital e devemos aqui que o crm já não é apenas gerir a relação com o cliente no então dos pontos contacto mas é o o o durante a venda de uma forma é que nós conseguimos aproveitar dados que foram obtidos e aproveitar vendas e poder potenciar até nove anos e fazer upselling cross selling que permite no fundo aumentar o valor do cliente faça a empresa muito bem muito obrigado a todos e ficamos para um próximo hangout mais uma vez no âmbito da pós-graduação e marketing digital do IPAM e A de Lisboa, Porto e Aveiro muito obrigado e até à próxima obrigado boa tarde até breve tchau 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 tchau